Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu acho que a gente tem o Danilo, que é um cara que foi lá e pegou na essência do bagulho, porque o Jô, um grande talento, quem sou para criticar o Jô Soares, etc. Mas o Jô não parecia o Letterman, não que não pareça, seja uma coisa ruim, mas eu sentia uma coisa, não é tão da hora isso. O que você falou do lance mais bobo, o Danilo é esse, é o projeto mais bom. E tem os quadrinhos, tem as coisas feitas. Tem a equipe que funciona bem, o Murilo que é muito diferente do Léo. Tem as coisas feitas assim. Porque no Jô, a estrela principal era o Jô. Era o Jô. Tudo em volta do Jô, né? E ele abria o programa contando anedotas, tá ligado? Tocando bongo. Bongo sem ter braço, era muito esquisito aquilo. Não podia, a TV não foca nas coisas que realmente precisava proibir. Um cara que tem um bracinho assim não pode estar tocando nada de perfeição. Isso assusta as crianças. Uma coisa que eu achava curiosa era, tipo, como o braço do Jô Soares era tão curto, mas ele sempre conseguia dar um jeito de encostar com o emprestado. Vai ver, ele devia usar só assim o dinossaurinho. Será que ficava alguém lá atrás que era o braço da pessoa? Era o Alessio. É que pode crer por isso que acabou a pergunta do Jô. Não é nada porque a audiência, nada. Ele tá cansado. Porque o Louro José morreu, que era o mesmo cara que fazia de manhã o Louro. Ele ficava com o braço aqui. E na carteira de trabalho dele escrito, é papagaio e braço do Jô. Cara, era um grande medo meu, assim, um dia ser convidado no Jô e ter que, tipo, não, cara, eu não gosto de toque. Na verdade, não encoste em mim. Com todo respeito, senhor, mas não encoste em mim. Ele vem com o braço e dá um tapa na mão dele. Eu não sou seu bambuco. Ou eu sento, tipo, com uma distância muito grande. Eu não gosto quando as pessoas ficam me segurando. Eu não gosto muito de abraço. Mas, então, a gente tem pouca coisa. É sério, eu detesto. É assim que você conquistou a sua esposa. Mostrando um pouco afeto. Te amo, mas dá um passo pra lá. Mas, cara, é isso. Então, assim, o Danilo é um dos poucos que segue, tipo, a fórmula que eu gosto. Tem a Tatá também. Tem também ali os quadrinhos, etc. Tem um puta carisma, né? Então, tipo, eu acho que, assim, tem vaga nesse mar. E você não acha que o Jô teve um pouquinho da soberba, do lance de... Era absoluto, né? Porque, tipo, era um bagulho. E no Jô mudava a vida das pessoas, tal. Porque só tinha ele, realmente. E chegou o ponto que eu acho que ele achou... Nunca vai aparecer alguém algum dia e, tipo, vai tirar todo o meu status. Desde que veio o Danilo, tipo, começou lá na Band, ninguém dava nada, do nada. Pô, é o maior talk show hoje. E meio que, até quando o Jô fazia o programa dele, engoliu muito. Engoliu muito, assim, porque o Jô e ele me pareciam a cabeça dura, que ele insistia nos bagulhos que era chato. Que tinha aquela roda que ele fazia com as jornalistas lá, lembra? Tinha um programa que era um dia... Chatíssimo, chatíssimo. E o Danilo lá fazendo as bobeiras, né? No bom sentido do comédia. E engolindo o cara. Cara, eu acho que, assim, eu acho legal quando os programas geram coisas, sabe, sérias e entrevistam, tipo, sei lá, políticos, etc e tal. Mas eu acho que um talk show tem que ser bobo, tá ligado? Eu acho que, tipo, se você vai... Cara, eu recomendo pra qualquer pessoa que goste do formato, assistir, sabe? Mete no YouTube, sei lá, best moments letterman. Você vai passar, tipo, horas vendo, tipo, o quão importante é ser um imbecil na hora de fazer esse trabalho, tá ligado? De se levar a sério pra cá. De se permitir de ser bobo, tá ligado? Sabe? Você tá numa mesa bonita, você tá, né, com uma roupa de empresário e você tem que ser bobo, tá ligado? Eu acho que esse é o trabalho. Acho que é por isso que eu gosto. Porque tem uma coisa esquisita ali, tipo, esses caras, eles vão falar alguma coisa inteligente no próximo bloco? Não, não, não. É a quebra total de expectativa. Eles vão passar o tempo todo sendo imbecis. E eu acho que é por isso que eu gosto do formato, assim. Acho que... O maior trunfo que a gente tem é que tem espaço nesse mercado pra conquistar público. Quem, às vezes, não vê um, vai querer ver o outro. Quem gosta, meu, de todos, é de todos. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.